Alguns medicamentos importantes para a população de governador Ladares já não estão sendo encontrados com facilidade, o que diz a prefeitura. Medicamentos importantes como o soro fisiológico, o contraste para realizar exames, antibióticos, anestésicos, que gerou a interrupção de várias cirurgias eletivas no hospital municipal. E analgésicos já não estão sendo encontrados com facilidade na rede básica de saúde, olha só. Outros têm, porém, com um número insuficiente para a demanda. A Secretaria Municipal de Saúde não está medindo esforços para resolver a situação, a informação que a gente tem. Vamos torcer para que dias melhores venham para a gente aqui, né?